O W Shopping em Santarém foi o palco para a apresentação do patrono de mais uma edição da Tejo Cup, iniciativa da Associação de Futebol de Santarém. Luizão, ex-jogador do Benfica, foi o nome escolhido pela organização, ele que não deixou de retribuir as solicitações de que foi alvo por parte das dezenas de crianças que ali se encontravam. Está em causa a 7ª edição da Tejo Cup, prova que já está em curso um pouco por todo o distrito e que terá as finais no Complexo do Bonito, no entroncamento. A nossa reportagem marcou presença na apresentação, à altura em que Rui Rosa, diretor do W Shopping, se congratulou com a presença de Luizão. É para nós, W Shopping, um enorme prazer receber tão distinta e ilustre visita. Luizão, uma referência no futebol a nível nacional e internacional, o representante de um grande clube internacional, naturalmente. Pouco mais sei dizer de futebol, mas sei reconhecer todo o mérito e a carreira que este homem teve no grande Benfica. Dizer-vos que a Associação de Futebol de Santarém está de parabéns, está de parabéns pela realização deste 7º torneio, o Tejo Cup, com a notoriedade que lhe tem conferido e com o crescimento que lhe tem imposto. Está de parabéns, uma vez mais, a cidade de Santarém, à qual me associo, aliás, esta casa é de Santarém. Dizer-lhe, Luizão, que é um privilégio saber que elegeu Portugal para viver. Isso é um enorme privilégio para nós portugueses. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, deu as boas-vindas ao ex-atleta, considerando-o como uma referência para os mais novos. Um dos maiores vultos do desporto, uma figura prestigiada do futebol nacional e internacional, quero lhe dizer, Luizão, que, para mim, pessoalmente, para a Associação de Futebol de Santarém e para o nosso futebol distrital, estamos particularmente honrados por poder contar com a sua presença e agradecer-lhe por ter aceito ser patrón do Tejo Cup 2019, associando-se a esta realização da Associação de Futebol de Santarém, que constitui, em cada época desportiva, a grande festa do futebol dos mais jovens e que, por todos, já reconhecida no calendário desportivo e, particularmente, da formação, assim que até a própria Federação Portuguesa de Futebol, em 2015, distinguiu este torneio com o Prémio de Excelência em Futebol. O Luizão, que começa a carreira, se eu te fizer aqui algum lápis, o Luizão vai-me corrigir, começa a sua carreira nos Juventus, um clube do Estado de São Paulo, transferindo-se rapidamente para o Cruzeiro de Belo Horizonte, onde foi campeão do Brasil e vencer duas taças do Brasil. Mas, o melhor estava para vir, porque em 2003, rumou ao Sepolo de Lisboa e Benfica, onde, durante 15 anos, jogou mais de 500 jogos, dos quais mais de 400 foi capitão da equipa. E venceu 20 títulos. Vestiu a camisola canarinha 47 vezes, a principal, a principal camisola canarinha da Seleção A, por 47 vezes, uma carreira fantástica, uma carreira brilhante, de um grande atleta que adotou Portugal. E que, nessa carreira fantástica, teve momentos também fantásticos, e que todos os desportistas, e particularmente os alusamentos de futebol, deliciou. E eu não resisto, neste momento aqui, lembrar-me dos momentos fantásticos, que tive o privilégio de assistir ao vivo, num célebre jogo, em que um salto do Luizão chegou mais alto que as mãos de um guarda-redes. E o seu cabeceamento para o fundo da baliza, levou, abriu a porta, descanquerou as portas, para um título campeão nacional, em 2004-2005, que há muito, e há muitos anos, fugia, e que os benfequistas muito esperavam. Temos a certeza que o Luizão, pelo seu percurso, que já alguém o designou, que tem um estatuto já de lenda, é um exemplo que serve de grande motivação, para que os mais jovens acreditem com empenhamento e dedicação, que é possível realizar sonhos, e atingir os objetivos que se perseguem. É um bom exemplo para os mais jovens, pela sua brilhante, como eu disse, carreira desportiva. Houve registro ainda para a presença de Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui em representação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que desceu elogios a esta organização. É uma honra termos aqui um ídolo, que foi até há pouco tempo e continua a ser um ídolo de todos nós, mas sobretudo, e penso que também, a imagem que passou da sua vida desportiva, de ser um homem íntegro, e um homem respeitador dos outros, penso que é um excelente exemplo, e dar também por isso os parabéns à Associação de Futebol de Santarém, porque além de organizar este excelente evento, que movimenta muitos miúdos do nosso distrito, também tem tido essa capacidade de trazer, não só ídolos, mas ídolos que têm essa dimensão humana, de serem pessoas que devem servir de exemplo. E o Luizão será talvez o maior deles todos, mas dar os parabéns à Associação, porque essa escolha também é importante, porque não é só, estes jovens não devem ser só motivados a jogar futebol, mas motivados a serem homens, no seu verdadeiro sentido da palavra, e o Luizão foi de facto, continua a ser um exemplo de cidadão, e que nós respeitamos. Relativamente a este evento, é sempre um prazer participar, quer os conselhos do Médio Teste, quer o Entroncamento, neste evento, porque movimenta muitos jovens da nossa região, e sobretudo já é um evento de excelência, e portanto não há mais a dizer, vamos ter com certeza de novo, um excelente torneio, e nós vamos colaborar, dar o nosso contributo, naquilo que for possível, também para a concretização deste torneio. Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, também se focou na competição propriamente dita, alertando que nem todos podem atingir o patamar de Luizão. Este torneio, há pouco o presidente Jerónimo já o disse, movimenta todos os conselhos deste distrito, movimenta muita gente, e tem objetivos que são muito importantes na área da formação. Eu acho que isso é fundamental. E o facto também de, ao longo destas edições, terem conseguido, que estivessem sempre presentes, figuras do futebol nacional e internacional, é também um motivo de motivação para os mais jovens. nós sabemos, e eu acho que eles também sabem, isto também é importante desmistificar, nem todos vão chegar aos grandes clubes, nem todos vão chegar às seleções nacionais. Mas obviamente que todos vão querer sempre fazer mais e melhor, e a presença de um conjunto de ídolos, e o Luizão será com certeza um ídolo para muitos deles, é um fator de motivação, mas que seja um bom fator de motivação para que eles possam melhorar em campo, fora de campo, e esses exemplos, como há pouco também já era aqui referido, esses exemplos devem ser algo de fundamental na formação, e não só, mas devem também o começar naturalmente na formação. Rui Manhoso, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol, referiu que esta prova serve de escolha para a seleção distrital. Este torneio, obviamente, insere-se na procura dos melhores atletas que possam representar o nosso distrito em breve, no torneio Lopes da Silva, que, para a honra da Associação de Futebol de Santarém, também virá a passar pelo distrito. É daqui que saem os valores para futuras seleções nacionais. cuja formação, penso que neste momento, atravessa um dos momentos alvos na Federação Portuguesa de Futebol, pelos êxitos conquistados, e aqueles que pensamos ainda estar ao nosso alcance de conquistar. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, em jeito de brincadeira, não escondeu a sua costela suportinguista, ao mesmo tempo que elogiou a escolha do patrono. A semana passada estive aqui também o Rui Costa a dizer que o Rui Costa pelo menos deu uma alegria, que foi um campeonato todo mundo subvindo na luz. Eu com o Luizão nunca tive alegrias, muito pelo contrário. E há um ano que foi trágico, é que fiquei sempre como grande jogador que era, sempre um senhor, e a dedicação ao Benfica que teve, eu prezo muito isso, assim como o Rui Costa teve. mas houve dois nomes que durante uns anos, o Wagner Love e o Luizão, gostaram-me sempre para atravessar, porque eu pensava que ia ganhar tudo naquele ano e afinal não conseguimos ganhar nada à conta disso. E o Ricardo, que tanto brilhou um ano antes, nesse ano infelizmente, teve alguns momentos que não correram menos. Mas o que interessa no futebol é a festa do futebol e nós gostamos todos muito do futebol, somos um país latino e o futebol, se hoje é uma indústria, há uns anos atrás, em 94, o Porter, quando veio fazer o relatório que foi muito falado naquela altura, já apontava como um dos pontos fortes que poderia ser aproveitado por Portugal o desporto e, meadamente, o futebol. Eu quero dar-vos parabéns à Associação de Futebol de Santarém por mais uma vez promover o Test Cup. Como disse o nosso querido amigo Manhoso, num esmolto que não se faz em mais nenhum distrito e também enaltecer isso porque estão jovens em competição, estão árbitros em competição, é uma grande envolvência ao nível daquilo que é o futebol e que está em vários campos no distrito. dizer que a escolha do patrono acho que é bastante importante porque é um exemplo e é também um exemplo por toda a sua carreira, pela sua dedicação a um clube, pela sua forma de estar fora dos campos, que isso hoje é muito importante e pensar, e nós sabemos que não chegam todos a profissionais, muitos ficam pelo caminho, mas, se calhar, muitos dos jovens têm que ouvir os exemplos daqueles que passaram muito para serem profissionais de futebol e que depois conseguiram ser um exemplo e ter patronos desses é sempre importante, independentemente do clube que tenham representado. Luizão aproveitou a presença dos mais novos para recordar o seu início de carreira, não esquecendo de focar a sua intervenção na crença e empenho que são fundamentais para quem quer chegar longe. Quando a gente está falando de esporte, falamos de futebol propriamente dito, a gente está falando de valores e falando de educação. E hoje eu me sinto muito até emocionado por ser patrono de um torneio tão grande pelas palavras que acabei de ouvir aqui, pela organização, pela grandeza. Isso me toca um pouco porque eu lembro um pouco daquilo que foi o meu começo com o meu pai. Eu andava, quando eu tinha a idade de vocês, eu andava quilômetros, né, e fui treinar uma vez e não apareceu ninguém nesse primeiro dia. Era só eu e meu pai. E meu pai não me deixou embora, não me deixou embora, acredito hoje que foi aquilo que o de respeito que o meu sonho e que o futebol merece, né, então a gente foi treinando ali, a gente foi batalhando, no segundo dia já começou a aparecer mais alguém. Eu costumo dizer que com uns sete, oito anos eu já tinha um personal training, realmente, que era só eu e meu pai, ele era só pra mim, então não teria problema. e isso me faz lembrar, faz lembrar que hoje a gente evoluiu bastante, que vocês aqui representando, né, a todos, estão dando a possibilidade da garotada poder sonhar e ser jogador de futebol, né, com toda essa organização, todos esses valores, tudo aquilo que é o respeito, né, incutido naquilo que é o futebol pra um crescimento importante na vida deles. E pra garotada, né, fica aqui a última palavra, dizendo que, como foi bem dito aqui, nem todos vão conseguir ser um jogador de futebol, mas vocês vão ter a oportunidade de respeitar o adversário, respeitar aquilo que é o futebol, deixar de lado muitas vezes aquilo que é a vitória, porque na derrota também a gente pode aprender, aprender a respeitar mais, aprender a se superar mais, e acima de tudo, uma coisa que o Luizão deixa pra vocês, assim, é, desfrutem, desfrutem de toda a partida que vocês vão ter pela frente, desfrutem de toda essa organização e desfrutem de ser criança.